Música Fernando derrapou, ganhou do careca, partiu o Fernando na velocidade Sai do primeiro, do segundo, boa, bora do Fernando O Juiz marca a penalti Fernando Júnior teve a personalidade, uma ala ofensiva que o Fernando foi feliz Música Música Fernando Júnior faz o cruzamento, tá aqui na cabeça Música Rúder Música 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 Música